E a edição desta terça-feira vamos falar sobre agilidade. É que já está sendo possível abrir e fechar empresas pela internet em Mato Grosso. O novo sistema da Junta Comercial está funcionando desde esta última segunda-feira. A instalação de um novo sistema de registro empresarial na Junta Comercial de Mato Grosso tem um único objetivo. Desburocratizar o sistema para garantir mais facilidade aos empresários. Agora os procedimentos para abrir e fechar empresas podem ser realizados através da internet. A junta digital vem para facilitar, porque de onde ele estiver ele pode fazer o acesso e assinar digitalmente. E a gente vai receber aqui e trabalhar esses dados tudo via web. Como em Mato Grosso muitas cidades estão a mais de mil quilômetros da capital, a maior vantagem, segundo a presidente do órgão, é para as pessoas do interior, que não irão precisar mais vir até a capital para registrar os processos. O nosso estado é um estado muito grande, né? Então a gente tem municípios longe da sede, a mais de mil e tantos quilômetros. Então a junta digital, ela vem para facilitar, porque de onde ele estiver ele pode fazer o acesso e assinar digitalmente. E a gente vai receber aqui e trabalhar esses dados tudo via web. No sistema tradicional, o tempo médio para o registro era de pelo menos 40 dias. Agora, com a tecnologia eletrônica, esse tempo será de no máximo 5 dias. E há duas alternativas para o cadastramento. Um, a via única, que ele ainda vai ter que trazer uma via, o documento físico, ou aqui na sede, ou nos prepostos no interior, né? Nós vamos trabalhar esses processos e vamos devolver via web. Por isso que é muito importante que o contador ou o empresário, ao fazer esse cadastro, esse primeiro cadastro, é muito importante que ele faça correto o seu e-mail, porque tudo, daqui para frente, todo o nosso serviço será disponibilizado através do e-mail de quem fez o cadastro. E o segundo tipo de processo é o totalmente digital. Ele não vai entregar papel nenhum, tudo via digital, assinatura, com certificado digital, e ele vai receber também tudo, é tudo virtual, desde o primeiro processo até a conclusão dela, tudo via virtual. O sistema é válido para qualquer atividade a ser realizada na junta comercial. Todas as informações estão no endereço eletrônico jucemat.mt.gov.br, em portal de serviços, ou em redesimples.mt.gov.br. No primeiro acesso é só fazer um cadastro muito simples, com o número do CPF e alguns dados, e obtenho uma senha e pode ser o contador, o empresário, ou qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ter acesso.